E aí, é muito trabalho? Capaz! Tchê, o cachorro completamente... Nem parecia que tava no voo, hein? É, tá com o voo, então. Cara, esse o cachorro vai ser cabeçudo. Cabeçudo e que sentido? Tem ovo? Ah, não. Ah, não. Não, e os ombros? Ih, rapaz. Que legal, né? É bem fociado aí. É. Bem... Eu acho que eu ia me levar uma roupa pra ele. Que? Só se tu achar aqui. Eu penso aí que ele sobe o solzinho, assim, na hora de boas, tal. cloak? Tchau.